Dia 31 de dezembro de 2017, último dia do ano e gostaria de falar pra vocês um pouquinho do que aconteceu com o canal esse ano e alguns planos pro ano que vem. Então, bora lá! Dia 30 de junho de 2016, nós criamos um grupo de professores em Presidente Prudente com o intuito de levar as aulas de um jeito mais dinâmico, de um jeito mais divertido, mais legal, porém presenciais. Do 30 de junho até novembro, nós só fizemos dessa maneira presencial, sem nenhuma aula online. Porém, nessas aulas que nós fizemos na nossa região, em Graceni, Presidente Venceslau, Presidente Epitácio, Santa Anastácia, todas as cidades em volta do Presidente Prudente, alguns alunos comentaram Por que vocês não levam essas aulas para o YouTube? Onde todo mundo teria acesso. Bom, pensando nisso, eu fiquei um bom tempo pesquisando como é que são os canais educacionais no YouTube. Pesquisei um bom tempo, alguns dias, conversei com os professores que eram amigos do canal e eles tiveram a ideia junto comigo. Por que não criarmos um canal estilo vlog, sem lousa, mais dinâmico, mais divertido? E foi o que fizemos. Dia 15 de novembro de 2016, criamos o canal e dois meses depois nós já tínhamos alcançado a marca de mil inscritos. O canal só cresceu, só evoluiu, mais professores entraram. O primeiro professor que entrou no canal depois desse começo foi o professor Gustavo Montanha, que desenvolveu aí os conteúdos de história, filosofia e sociologia no canal. E depois dele nós tivemos essa ideia, convidarmos mais professores de outras cidades, temos professores hoje do Recife, do Rio de Janeiro, de Curitiba, e enfim. O canal só cresceu e nós temos muitas ideias para 2018. Mas você deve estar se pensando... Você deve estar se pensando, foi... Você deve estar pensando, qual que é a ideia do canal que é tão diferente assim dos outros canais? O nosso canal, na verdade, ele não quer ter essa ideia tradicional de aula. Eu tenho certeza aí, se você é inscrito no nosso canal, você conhece outros canais educacionais. Você sabe como que o canal funciona? É uma sala de aula no YouTube. O que nós fizemos? Nós não queremos mais a sala de aula dentro do YouTube. Na verdade, nós queremos essa educação no YouTube de uma maneira bem diferente. E foi o que a gente fez e o que estamos fazendo. E a ideia do canal é essa. E eu gostaria muito de compartilhar isso com vocês. Nós acabamos de atingir, recentemente, um ano de canal. Já passamos aí de 6 mil inscritos. Nós queremos muitas coisas novas aí, plataforma, enfim. Um monte de coisas legais para o canal. Então, o que eu gostaria de pedir para vocês hoje é o seguinte. Comentem aqui embaixo o que vocês acham que é legal, que é bacana. E o que vocês acham que deveria mudar. Então, seria muito legal que vocês dessem a seguinte opinião. Um ponto positivo ou mais pontos positivos. E um ponto negativo ou mais pontos negativos. Deixe aqui nos comentários que nós iremos responder todos. Nós iremos nos adequar aí para 2018. Além disso, a primeira novidade para 2018 é que o professor Gustavo Montanha vai desenvolver alguns documentários no canal. Ele teve essa ideia e ele vai falar um pouquinho para vocês como é que isso vai funcionar. E aí, pessoal, tudo beleza? A gente vai começar a desenvolver o ano que vem alguns conteúdos aí um pouco mais profundos, né? Um pouco mais detalhados. Não sei se vocês perceberam, mas a gente tenta fazer vídeos bem rápidos. Com conteúdo muito bom, mas vídeos bem rápidos. Mas ano que vem a gente vai tentar aí desenvolver alguns mini documentários que estejam relacionados aí com as áreas de filosofia, sociologia, história, minha maravilhosa história. E também de geopolítica, que são áreas do conhecimento que eu tenho um domínio razoável, né? Então, como nós somos profissionais da educação, nós fazemos vídeos para o YouTube, mas não somos profissionais da educação. Nós estamos diariamente aí em sala de aula. A gente vai fazer alguns vídeos com uma pesquisa um pouco mais aprofundada para poder trazer para vocês materiais mais completos. Então, eu vou continuar gravando os vídeos mais rápidos ali no meu outro estúdio, que é o meu quarto. Eu estou preparando um outro ambiente para poder desenvolver esses conteúdos aí para vocês no ano de 2018. Então, cara, fique aí com a gente. Não perca a cabeça que quanto mais os anos passam, mais a gente vai ficando familiarizado com os conteúdos que a gente pode desenvolver, com a câmera, com a produção para o YouTube, né, meu? Então, a gente vai tentar trazer para vocês um material bem interessante para o ano que vem. Então, meu querido, não perca a cabeça! Continue com a gente, que eu tenho certeza que você vai sair desse canal sabendo muito mais do que no momento em que você se conectou a ele. Então, tamo junto! Bom, é isso. De qualquer forma, eu espero que vocês tenham gostado desse ano junto ao canal. Espero que 2018 seja muito melhor e que os anos que venham a seguir sejam cada vez melhores. Sejam bem-vindos para você que é novo no canal e para você que já é inscrito, deixa o like, comenta aqui embaixo, se inscreva no canal caso você não seja inscrito e compartilhe com os amigos. Um ótimo 2018, que seja repleto de coisas boas para todos nós. E é isso daí. Não perca a cabeça. Estudar não tem que ser chato. E é isso daí. Não perca a cabeça.